Bom dia, gente! Já acordei aqui, ó, retirando o meu iogurte e agora, sabe o que eu faço? Ele chega a dar um líquido aqui, né? Na tampinha, tá vendo? Eu tiro todo o excesso desse líquido e põe na geladeira. Tá vendo aqui, ó, esse líquido aqui, ó? Tá vendo? Eu tiro, ó, e coloco ele na geladeira. Acabamos de chegar do inglês, ó, agora a Duda tá arrumando o quarto dela, né? E tá escutando musiquinha no rádio que ela ganhou da minha tia também. Mostra o radinho pras meninas. Ó, ganhou um radinho, gente. Ela fica escutando ele um tempão. E agora tá passando na F1 só essa música. É, né? Aí eu quero escutar porque os outros são tudo assim. E ali, gente, ela coloca tudo ali no cantinho, ó, pra arrumar a cama dela. Já falei pra vocês que é ela que cuida do quartinho dela, né? E eu aproveitei também, passei no supermercado. Tá em um supermercado e eu comprei algumas coisas que eu estava precisando aqui, ó. Ovos, farinha integral, pão integral, café. Eu nunca usei esse café. O legal do Vitor é que ele gosta de café, mas ele não se apega à marca não, tá? Então qualquer café pra ele é bom. Então eu vou sempre no mais em conta. Comprei outro polvilho doce, porque a minha irmã esteve aqui em casa e levou aquele polvilho pra ela fazer pão de queijo lá. Aí eu acabei comprando pra mim. Mais um pouquinho de mussarela light, maçã, laranja, maracujá e um pouquinho de banana. E esses aqui foi o preço que eu paguei na comprinha de hoje. Gente, eu vou fazer aqui agora um pão de queijo de batata baroa, uma de oquinha. Já coloquei aqui a batata baroa, o polvilho doce. Só que como eu vou fazer meio no olho, porque eu sempre faço no olho, dessa vez eu toquei com a minha balança pra mim pesando. Então eu vou deixar tudo aqui embaixo no box de informação, a quantidade certinha do que eu utilizei, tá? Eu vou fazer na batedeira, porque esse negócio de mexer com a mão queima muito a mão da gente. Então eu vou estar utilizando essa pá aqui pra massas pesadas, tá bom? Agora eu vou colocar aqui o leite, o azeite e o sal. Tudo bem quente. E vou bater, gente, de uma forma bem lenta, tá? E tem que tomar cuidado pra não se queimar, hein? Ó, vai misturando assim aos pouquinhos, devagar, pra não se queimar. Depois de bater, ele fica uma massa meio esfrelenta assim mesmo, é normal, tá? Agora eu vou colocar aqui uma xícara de parmesão e uma xícara de mussarela light. E vou acrescentar também dois ovos. E assim que fica a nossa massa, gente. Ela tem pedacinhos de batata baroa, tá? Mas, gente, pra criança que não gosta, dificilmente vai ver que tem batata baroa, tá? Porque o gosto que prevalece aqui mesmo é o do pão de queijo, tá bom? Você pode estar utilizando batata doce também, que dá certo. Inhame, até mesmo a mandioca. Eu já fiz, só que a mandioca tem aquelas fibras, né? Aí dá pra sentir que tem mandioca ali, tá? Agora você vai pegando, ó. Tá vendo? Ela não gruda na mão também, ó. E vai fazendo bolinhas. Informa mesmo do pão de queijo. Já está no forno o nosso pão de queijo. E eu não, não deu só esse tanto, tá? Vou mostrar aqui agora pra vocês o que eu fiz com o restante. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, o que eu fiz. Escongelei, deu 10 unidades em cada saquinho. E eu congelei ele de uma forma individual, porque aí quando eu quiser assar, por exemplo, só 5, né? Ou, é, pra Maria Eduarda levar pra escola. Eu venho aqui e tiro eles individualmente. Gente, muito boa tá essa ideia de ter trabalho uma vez só na cozinha. Muita coisa dá pra congelar. Aqui em casa eu faço vários testes. E a maioria deles dá certo. Já estou aqui com o meu arroz, já quase ficando pronto. Gente, eu coloquei aqui uma abóbora ou cambutiã. Sabe o que eu vou fazer com ela? Um purê de cambutiã. Nunca fiz na minha vida. Vou fazer aqui agora, daquele mesmo jeitinho que eu faço a batata. Colocando um pouquinho de leite. Mas dessa vez eu não vou colocar leite, vou colocar água. Que foi até uma dica de uma leitora. E a minha sogra faz desse jeito também. Porque eu criei o hábito, né, de estar fazendo com leite, manteiga. E colocando queijo e tudo mais. Mas eu vou colocar um pouquinho de água só no lugar do leite. O queijo, um pouquinho de manteiga. E vou misturar e vamos ver como é que vai ficar, né? Tô doida pra experimentar. E meu feijão já tá ali descongelando. Vou colocar o meu bife aqui agora no fogo. Saladinha, suco. E daqui a pouco meu almoço tá pronto. Amassei aqui a minha cambutiã. Vou colocar azeite. Não vou colocar manteiga dessa vez, não. Vou colocar azeite, porque azeite dá um gosto todo especial, né? Vou colocar também um pouquinho de sal, porque eu cozinhei ela sem sal, sem nada. Vou colocar uma mão de queijo. Gente, eu sou apaixonada por queijo. Essa daqui é a mussarela light. Lembrando, gente, que esses pratos que vai queijo durante as refeições principais, igual almoço e jantar, né? Onde é que você tem, por exemplo, a presença do feijão, né? Da carne, por exemplo, né? Que são alimentos ricos em ferro e é um tipo de ferro absorvível, né? Pelo menos o da carne. O do feijão fica absorvível na presença de vitamina C. Não é legal a gente trabalhar, né? Com pratos que contém queijo. Porque o queijo tem cálcio e atrapalha a absorção de ferro. Pra criança, por exemplo, que tem fase escolar, em fase de desenvolvimento, que apresenta anemia, não é muito legal, tá? Mas de vez em quando não tem problema. Florezinho mesmo, delícia. Pronto. Rapidinho, né? Gente, resolvi usar aqui a minha chapa de ferro fundido, né? Minha panela de ferro. Acabei de descobrir aqui que pra usar ela eu tenho que botar um pouquinho de óleo. Senão vai grudar o bife todo. Gente, uma das coisas que eu não usava aqui em casa há um tempão era a minha coifa. Porque ela faz um barulho. Ela faz um barulho insuportável, mas hoje não teve jeito. E fumaçou a cozinha inteira. A frigideira é ótima pro gosto do bife. Eu senti ele com gosto, assim, mais até parecendo com churrasco. Ficou bem gostoso. Só que incendei a casa inteira com a fumaça. E, nossa, faz uma sujeirada no fogão, no chão. Nossa, gostei do gosto. Mas pra quem tem pânico de sujeira na cozinha, igual eu, por exemplo, vai gostar muito dessa frigideira não, tá? Agora sabe o que eu vou fazer aqui? Vou aproveitando que ele tá um pouco molhadinho. Vou colocar um pouquinho de cebola aqui. E num fogo baixinho também não deu muito certo, não. De vez em quando, eu tinha que aumentar o fogo. Quando é bom, a gente fala que é bom. Quando é ruim, a gente fala que é ruim, né? Pra mim, não curti muito essa frigideira, não. Mas, infestiei a casa toda de fumaça com esse bife. Maria Eduarda vai falar agora o que tem no pratinho dela. Arroz, feijão, salada de alface, tomate e pepino. Rúcula. Pois, mamãe colocou rúcula. Você viu, né? Aham. Por ele, a abóbora que eu ainda vou experimentar. Não sei se eu vou gostar. Isso. Ela ainda vai experimentar, gente, porque... Igual eu falei pra vocês, é um prato novo. Nunca fiz ele aqui em casa. Então, eu botei só um pouquinho no prato dela. Aí, eu vou fazer o seguinte. Ela vai experimentar. Caso ela não goste, eu vou retirar do prato dela, né, Duda? Porque a abóbora sozinha você come, não come, minha filha? É, a abóbora sozinha ela come. Mas, aí, desse jeitinho diferente que eu fiz, ela nunca experimentou. Experimenta aí e fala pra gente, se você gostou. E também tem carninha. Carninha cebolada. Experimenta aí. As crianças, né, Maria Eduarda, elas têm que estar aptas a estar experimentando alimento, né? Não pode falar, por exemplo, assim, Ah, eu não gosto. Não experimentou? Né? Só é capaz de saber se... Lei porque ainda não experimentei. É, ela só é capaz de saber se vai gostar ou não quando ela experimenta, não é? Não, mas no dia da primeira vez que você fez pavê, eu falei assim, não gosto, eu não gosto. É, ela não gostou do pavê quando eu fiz pela primeira vez. Hoje em dia, ela só pede pra fazer pavê. Hum, mas eu não gostei muito da carinha dela, não. Não gostei, não. Gostou, não? Então, tá, a mamãe vai tirar do seu prato e vou passar a fazer ele mesmo puro, né? Uhum. É porque eu estava, gente, com muita abóbora ali, ela já estava há um tempo na geladeira. Por isso que eu resolvi fazer isso com ela, entendeu? Porque aqui em casa a gente gosta dela mesmo. É no vapor, né, Maria Eduarda? Ela pura. O que tem até um valor nutricional muito melhor. Mas deixa eu tirar ali do pratinho dela, vou almoçar, porque ela tem que trocar de roupa e ir pra escola. Né? Ficou bom, Duda? Maravilhoso. Igual pão de queijo de verdade, né? Sim. Você acha que criança que não gosta de batata-baroa vai sentir o gosto da batata-baroa? Aí? Peraí que tá muito quente, gente. Bom, eu vou ficar trocando aqui, mas eu vou falar. Então, pra mim, eu tinha escolhido os dentes antes, então eu não sei. É, né? É, tá com gosto de passe de dente. Alex, esse aqui é o tio do Vitor, gente. Teve leitor aqui que conhece o Alex, viu? Ele passando aqui, reconheceu. Alex, o que você achou? Ficou ótimo. Pão de queijo, de verdade? Pão de queijo, de verdade. Parece que tem barô aí dentro. Não, criança. Não. Criança, gente, passa despercebido, tá? Mas é cheio de nutrientes. Gente, eu abri aqui um pão de queijo. Mas deixa eu abrir outro aqui pra vocês poderem ver, ó. Olha que textura. Ele é cheio de pedacinho de mandioquinha, tá? Delícia. Tudo limpinho por aqui já na minha cozinha. Maria Eduarda já foi pra escola, né? O tio do Vitor levou ela pra mim. Porque eu vou dar uma ida lá no centro agora, numa loja de móveis planejados. Pra poder ter algumas ideias, né? De planejamento de quarto de pré-adolescente, né? Porque eu quero dar uma mudada aqui nesse quarto da Maria Eduarda. E quero também montar um cantinho do Estudos ali naquele quartinho pra mim. Dar uma organizada melhor ali onde é que o Vitor fica, naquela prateleira de livros. Então, gente, resolvi mexer com mais reforma aqui em casa. E é claro, vou trazer vocês comigo todas as vezes. E... Então é isso. Vou dar um pulo lá agora, tá? Só que eu não vou levar vocês comigo porque é mais um bate-papo, né? Quero conhecer as ideias lá da menina que vai mexer aqui pra mim. Quero ver se eu fecho com eles mesmo. Quero ver isso aqui, ó. Como é que tá lá, né? Se vai caber dentro do meu bolso, se não. E dessa vez também, gente, eu quero fazer diferente, né? Assim, um pouco melhor do que eu fiz na reforma da minha cozinha. Eu quero gravar todos os detalhes de preço. Porque depois que eu reformei a cozinha, teve muita gente perguntando a respeito de valores, né? Quanto que eu paguei. E no meio daquela correria toda, eu ia comprando e não ia guardando nota e eu não ia somando. Então eu não soube exato, assim, quanto foi que eu gastei aqui na minha cozinha. Então, agora, com o quarto da Maria Eduarda aí ali com o escritório, eu quero anotar cada detalhe pra poder falar pra vocês tudo que eu gastei. Por quê? Não é uma forma de querer aparecer também, tá longe de mim. Mas porque tem gente que tem vontade, né, de querer planejar um ambiente e não tem noção de preço. Então, assim, agora vocês vão poder saber mais ou menos quanto que fica, né, o planejamento de ambiente. Tá? Então eu vou lá e daqui a pouco eu volto.